Nody Abra-os para o Nody No seu carro amarelo Abra-os para o Nody O dia vai ser tão belo Abra-os para o Nody Vamos gritar um viva Vamos dançar, cantar O dia de alegria É o Nody Abra-os Nody e o Espelho Mágico Está um dia normal de sol no país dos brinquedos E o Nody vai em direção ao Bosque dos Cogumelos Para visitar o Oranhas Olá É melhor irmos andando para a casa do Oranhas Estou a fazer um chá quente para nós, Nody Isso parece-me bem, orelhas Nody, eu não me importo que olhos, mas por favor, não toques em nada Não tocar em nada? A não ser que alguém te dê permissão O melhor é tocar com os teus olhos Olha só, está bem? Está bem Ótimo, agora vou buscar o livro que tu querias Mas aqui há tantas coisas fantásticas Coisas pontiagudas, coisas a escaldar Coisas que se partem, bolos para dedar Coisas que são giras, mas são só para olhar Tens de ter cuidado, não são para tocar Tens de ter cuidado, não são para tocar Meu reflexo está a mexer assim O meu reflexo está a mexer assim O meu reflexo está a mexer assim Então, Noddy. Tocaste em alguma coisa? Ah, não orelhas. Em nada. Oh, mas devias ter mexido. Quando um rapaz traquina toca nas coisas, traz boa sorte. Ah, mas tu disseste para eu não tocar em nada. Não sejas tonto. Porque haveria eu te convidar um rapaz traquina como tu para vir até aqui. Bem, já que não tocaste em nada, então vai-te embora. Mas eu não sou traquina. Ah, eu sou... O Noddy. Onde foi o sol? Ah, cá está o livro. Ah, Noddy. Hum, o carro dele ainda está aqui. Aquele não é um som correto. E não é um som correto. Sr. Lay? Olá. És o Noddy, não é? Sim, é claro que sou o Noddy. O senhor conhece-me bem. Então, estás aqui para comprar alguma coisa? Ou para roubar alguma coisa? O quê? Roubar? Não. Algum problema, Sr. Lay? Agora já não. Agente Sonso. Agente Mafferrico. Mas estou de olho neste rapaz. Ótimo. Não queremos que aconteça nada na cidade do mal. Quer dizer, não queremos que aconteça nada de mal na nossa cidade. Porquê que entendes tudo bem? Educação, meu caro Mafferrico. Boa educação. Boas maneiras. Agora tu, rapaz, porta-te bem, ouviste? Caso contrário, o agente Mafferrico e eu pomos-te na cadeia. Hã? Ah, sim, senhor. Mas que tipo de mundo é este? Tudo e todos são tão diferentes. Isto não é a cidade dos brinquedos, é a cidade de pernas para o ar. É. Vou ter com o Sr. Faísca. Ele é meu amigo e vai ajudar-me. E aí, ladrão, para! Você pode me ajudar? Você não conhece-me, Teresa? Sim, nós conhecemos-te, Nody. Brincadeira. O que você está fazendo? E o quiosque da praça? Um quiosque na praça? Eu não vendo fitas e laços como o Sr. Lei, sabia? Eu arranjo carros e invento coisas. Mas e o Sr. Faísca? Faísca? Mas ele não sabe arranjar nada de nada. Ele dirige uma frutaria. Não sei o que se passa. Alguém pode ajudar-me? Seria melhor se fosses mais vezes bonzinho. Ninguém confia em alguém que está sempre a roubar coisas. Mas eu não roubo coisas. Não roubo, não roubo, não roubo. Nody, também não devias ser mentiroso. Muitas dimensões estão mais grandes. Não há mais, né? Não há menos. Vá e o Sr. Aqui estava aprebatado. E como está tudo, você disse? Para que estava aprebatado? Prendam-no! Ele roubou uma maçã! Apenhem-no! 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 Ele roubou um martelo! Ei, aquele sou eu! Mas não sou eu! Para! Em nome do Sonso! E no meu nome também! Oh! Oh, não! Eles devem pensar que eu sou o nó de traquina! Oh, não! Oh, não! Ei, pessoal! O Nody está ali! Oh! Ele está ali! Oh! Não! Ele está ali! Oh! Não! Oh! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL